Está começando a Retrospectiva 2021. Júlio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Retrospectiva 2021. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e está começando a Retrospectiva 2021. Essa é a Retrospectiva 2021. O ano está acabando, né? Graças a Deus está acabando esse ano tão difícil para todos nós. Mas na verdade todos os anos são difíceis, né? Porque nós estamos passando por um processo de transição planetária, né? Todo mundo já conhece a história, né? Já expliquei sobre isso, fiz um vídeo explicando sobre isso, né? O processo de transformação dos planetas. Então o mundo está se transformando, né? Então com o tempo vai passando e o mundo vai se transformando. E aí essa é a Retrospectiva. A Retrospectiva é a história do ano, né? Então eu vou contar a história desse ano. Vamos conhecer os fatos, os acontecimentos mais importantes desse ano. Porque no ano acontece muita coisa durante um ano. Então nesse ano de 2021 aconteceram muitas coisas, muitas coisas mesmo. Coisas ruins, né? Coisas trágicas, tragédias, coisas ruins. Mas não só coisas ruins, aconteceram coisas boas também, né? Como ações de solidariedade entre as pessoas, assim. Então muitas coisas aconteceram coisas ruins e aconteceram coisas boas também. Aconteceram de tudo nesse ano, né? Coisas malucas, coisas loucas aconteceram também, né? Coisas lógicas e também coisas loucas também. Coisas malucas também. Também aconteceram desse ano. Aconteceram muitas coisas loucas esse ano também. Então nós vamos conhecer essas coisas loucas, essas coisas... E os acontecimentos, né? Os acontecimentos mais importantes desse ano, né? Então esse vídeo é um dos acontecimentos mais importantes desse ano. Porque, como eu já falei, o ano de 2021, né? Durante o ano acontecem muitas coisas. Então não dá pra falar tudo em um vídeo só. Mas eu vou trazer os principais acontecimentos do ano, né? Os acontecimentos mais marcantes, né? Na verdade eu vou trazer os acontecimentos mais marcantes desse ano que marcaram, né? O ano, esse ano de 2021. E vamos conhecer, né? Então eu vou trazer os principais acontecimentos desse ano de 2021. E vamos conhecer a história do ano desse ano de 2021. Então se inscreva no canal, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o apoio de vocês, tá? E vamos lá, vamos conhecer... Os acontecimentos desse ano. Então vamos começar aqui, vindo aqui para os principais acontecimentos. Vamos começar aqui as coisas que aconteceram no mês de janeiro. A confusão lá nos Estados Unidos, que teve lá, na transição de posse, né? Transição de governo, né? Do Donald Trump e o Biden. Então é assim, no ano anterior foi feita a eleição. O ex-presidente Trump, ele não aceitou a derrota, né? Entrou na justiça, tudo. E ele não quis, vamos dizer assim, não quis aceitar a derrota, né? Então ele queria proibir, queria por tudo, queria de todo jeito, queria por tudo, que o adversário político dele não tomasse posse, né? E que ele ficasse, continuasse no cargo, na dura de poder. Na verdade, quem tá no poder não quer sair, né? Essa que é a grande realidade, a grande verdade. Quem tá no poder não quer sair. Então, e ele convocou as pessoas, chamou as pessoas para se manifestarem lá nos Estados Unidos, lá em Washington, lá nos Estados Unidos, contra o resultado das eleições, né? E os resultados foram legítimos, os resultados foram verdadeiros. Não houve fraude, né? Ele alegava fraude, não houve fraude nas eleições. E os resultados foram tudo correto, tudo dentro do jogo, tudo dentro das regras do jogo, tudo certo. Não teve nenhuma fraude, né? Então, ele tentou apresentar provas, né? Não são provas verdadeiras, né? E aí analisava o íntaro na justiça, então foram analisar tudo. E aí ficou decidido de que ficou... Foi feita várias análises do resultado das eleições. E chegaram à conclusão de que não houve fraude, né? Então, foi uma eleição verdadeira, honesta. E assim, o Biden ganhou, então ele merece entrar no cargo, no poder. Então, aí, os manifestantes, que eram os eleitores de Trump, né? Os manifestantes que estão do lado do Trump, né? Assim como aqui no Brasil, o Bolsonaro, né? Então, os eleitores que estão do lado do Bolsonaro, né? E tem outros que já estão do outro lado, né? Então, ele tem a polarização. Então, aqui no Brasil tem a polarização. Lá também nos Estados Unidos tem a polarização política, né? Esse tipo de polarização. E não é bom, né? Porque isso causa conflito, confusão, desentendimento, né? Então, é briga, né? Então, não é certo. O certo é dialogar, então... Mas, mais na frente, vamos falar sobre isso, né? E sobre essa polarização. Mas, lá nos Estados Unidos, né? Os manifestantes, ao lado do... Apoiadores de Trump, né? Os manifestantes que estão ao lado do Trump, né? Do ex-presidente Trump, inconformados com o resultado das eleições, eles invadiram o Capitólio, né? Invadiram o Congresso, o Congresso americano. E aí, eles invadiram o Congresso americano. E aí, teve toda aquela confusão toda. E aí, que você já sabe o que aconteceu, né? Teve aquela confusão toda. Depois disso, depois dessa confusão, houve a posse presidencial, né? Então, o presidente tomou a posse. E aí, foi simples, né? Por causa do problema que está acontecendo no mundo. Não pôde ser aquela festa, né? Não teve festa. Então, foi uma reunião simples. Pouco convidados, né? Foram chamados convidados. Poucos convidados, né? Mas foram chamados convidados. E aí, não teve uma grande multidão, como outras posses presidenciais, como a do Barack Obama, né? Anteriores, né? Posses de presidenciais anteriores. Essa do presidente Joe Biden foi uma posse simples. Então, a posse de Biden foi simples, né? Não foi uma grande festa, né? Por causa do problema que está acontecendo no mundo, que você sabe qual é. Então, foi uma posse simples. E as pessoas... Teve convidados, vários convidados, tudo, né? Então, foi uma posse normal, como qualquer outra posse. A única diferença é que não teve uma grande multidão de pessoas, não teve uma grande festa, né? Por causa do que vocês já sabem que acontece, né? Então, do problema que acontece. Então, por causa desse problema que está acontecendo no mundo, não teve essa grande festa. Mas foi uma posse bonita, né? Foi uma posse tão bonita que teve uma menina que recitou um poema, né? Uma criança recitou um poema, né? Uma menina recitou um poema. A cantora Lady Gaga, né? Que eu sou fã também. A cantora Lady Gaga apareceu e cantou o hindo nacional. O hindo nacional americano. O hindo dos Estados Unidos, né? E a cantora Lady Gaga, ela canta muito bem. Ela é cantora e atriz, né? E aí, ela é uma grande artista, a Lady Gaga. Então, a Lady Gaga cantou o hindo nacional dos Estados Unidos, né? Foi muito bonita a apresentação da Lady Gaga, né? Como sempre, ela sempre aparece com roupas diferentes, né? Roupas, assim, chamativas, né? Roupas que chamam a atenção, né? Então, ela apareceu... Como sempre, apareceu com uma roupa diferente. E aí, ela cantou e tem uma voz muito bonita, né? Então, ela é uma grande artista, né? Na minha opinião, é uma grande artista. Sou muito fã da Lady Gaga, né? Então, sou muito fã dela. Então, ela cantou bem, né? O hindo nacional. Então, foi uma posse muito bonita do Joe Biden, né? Lá dos Estados Unidos. E aí, teve as... Um ano começou com as vacinações, né? Então, teve a primeira pessoa vacinada, né? Aqui no Brasil e no mundo, né? Então, começou a vacinação. Então, vacinação com a primeira dose. Aí, depois veio a vacinação com a segunda dose. E aí, várias vacinas, né? Tem a vacina Johnson, a vacina da Pfizer, vacina da Moderna, vacina... São vários tipos de vacina, né? Começou com a Coronavac, né? Depois veio com a vacina da Johnson, né? A vacina da AstraZeneca, né? Então, e são várias vacinas. Tem a Coronavac... São as marcas de vacina. Estou falando das vacinas. Então, tem a vacina Coronavac, tem a vacina AstraZeneca, vacina Pfizer, vacina Moderna. Então, todas as vacinas fazem o mesmo efeito. Então, começou a vacinação das pessoas. Quando as pessoas tomaram a vacina, aos poucos as pessoas começaram a sair de casa, começaram a voltar à vida normal, né? Começaram a ter a... Vamos dizer assim... Aos poucos, é voltar à vida normal como era antes, né? E... Antes de 2020, né? Então, começou a voltar à vida normal, é... E aos poucos, né? Começaram a vida... Na verdade, a vida está... Aos poucos está voltando ao normal. Essa que é a verdade, né? A vida, aos poucos, está voltando ao normal graças à vacina. Então, nesse foi um ano que aconteceu muitos fenômenos naturais, né? Fenômenos... Porque nós estamos no processo de transição, então a natureza também está mostrando, apresentando essa transição, né? Então, não somente uma transição que muda o pensamento das pessoas. As pessoas vão deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem. Tem muitas... Está começando isso, né? Chegou o fim da data limite, né? Do Chique Xavier que estava previsto, né? E aí, a partir... Isso foi em 2019, né? Quando completou os 50 anos que o homem pisou na Lua, então aí já tem o meu prazo. A partir daí começou, né? Então, o processo de transição. 2020 já provou isso aí. 2020 já mostrou que... Já provou que começou mesmo... Já provou tudo isso aí que começou esse processo de transição, né? 2020 já aprova que começou esse processo de transição. E aí, planetário. Do mundo em que o mundo vai deixar de ser um mundo mau e passar a ser um mundo bom, né? As pessoas vão deixar de fazer maldade e vão passar a fazer coisas boas. Mas demora. Vai levar um tempo, né? Então, é um processo demorado. Leva tempo. Então, aos poucos o mundo vai se transformando. Vai se melhorando. Então, tem... Atualmente, tem muitas pessoas que estão começando a fazer o bem, né? Então, claro que existe... Claro que atualmente tem muitas pessoas que fazem o mal, né? Mas também tem pessoas que fazem o bem. Então, está aparecendo mais pessoas que estão fazendo o bem. Estão ajudando, fazendo doação de alimentos, de roupas, né? Ajudando o próximo, fazendo o bem. Então, aos poucos as pessoas estão se melhorando, né? Então, a mentalidade das pessoas, a mente das pessoas, né? Está mudando bastante, né? Então, tem muitas pessoas que estão deixando de fazer o mal e estão começando a fazer o bem. Então, isso é muito bom. É uma prova do processo de transição que está se passando no mundo, né? Que está acontecendo no mundo, né? Então, e aí a natureza mostra tudo isso. Esse processo está na natureza. Não só nas atitudes das pessoas, né? Mas no pensamento das pessoas, nas atitudes das pessoas, na relação entre as pessoas. Mas também na natureza, né? Não só no sentido humano, mas também no sentido natural. Na natureza, nas florestas, no clima, né? Então, ultimamente estavam os fenômenos da natureza, né? Então, os fenômenos da natureza, sempre existiram os fenômenos da natureza, como terremotos, vulcões, erupção de vulcão, chuvas, tempestades, maremotos, chuvas, tempestades, furacões. Furacões, chuvas, essas coisas. Sempre teve esses fenômenos da natureza, né? Ventos, sempre teve esses fenômenos da natureza. Mas agora, esse ano foi muito forte, né? Foi muito intenso. Então, teve uma erupção de vulcão na Ilha Canária, né? Que pertence à Espanha, né? Então, durou muito tempo essa erupção do vulcão, o vulcão das Ilhas Canárias. Teve um terremoto lá, né? Na Grécia, lá na Ilha de Creta, né? Que faz parte da Grécia, né? Então, tem um terremoto lá na Grécia. Teve as fortes chuvas, né? Na Europa, né? As fortes chuvas que teve enchentes, né? Na Europa, né? E teve enchentes por causa da chuva. Choveu bastante, né? E as fortes chuvas causaram enchentes lá na Europa. Então, teve fortes chuvas lá na Europa, né? Choveu muito na Europa e com essa grande quantidade de chuva, né? Com essas fortes chuvas, causaram enchente. Teve muita enchente lá na Europa. Aqui no Brasil também. Não só na Europa, que teve enchente. Teve fortes chuvas na Europa, mas teve fortes chuvas aqui também no Brasil também. Aqui recentemente agora, teve muitas... No Brasil aqui teve muitas chuvas, né? Choveu bastante aqui no Brasil. Então, outras coisas que aconteceram aqui também. O diálogo dos Estados Unidos com a Rússia. Foi um diálogo virtual pela primeira vez, né? Pela internet, né? Então, foi um fato marcante, né? Que pela primeira vez os presidentes se encontraram pessoalmente, né? Mas como as pessoas estão se comunicando mais pela internet, estão trabalhando mais pela internet, isso já estava previsto, né? Tem um profeta que previu que ultimamente as pessoas iam estudar e trabalhar pela internet. É o que está acontecendo hoje, né? Mais pelo meio virtual pela internet. Então, está acontecendo tudo pela internet. Até namorar pela internet. Então, tem muitas pessoas que estão estudando e trabalhando pela internet. Eu já estudei, trabalhei pela internet. Eu acho uma coisa normal, comum. Mas tem pessoas que preferem pessoalmente, né? Então, isso vai de cada pessoa. Mas não podemos negar que a tecnologia está bem avançada. Atualmente, no mundo atual, a tecnologia está bem avançada. Que chegou ao ponto de a gente viver pela internet, né? De trabalhar e estudar pela internet, né? Coisas que a gente faz pessoalmente e a gente está fazendo pela internet. Graças à tecnologia, ao avanço da tecnologia, né? A antiga, o Nostradamus, o grande profeta, assim como Baba Vanka, né? A profetisa Baba Vanka previu várias coisas. Previu a terceira guerra mundial. Previu várias coisas que aconteceram no mundo. O Nostradamus, o grande profeta Nostradamus, também previu. Previu a terceira guerra mundial. Previu a invenção do avião. A invenção do carro. A invenção do avião. A invenção do helicóptero. Então, a invenção do computador. A criação do computador, né? Então, o Nostradamus prevê a criação do avião. Previu a criação do computador. A criação da internet. Então, as coisas que estão acontecendo hoje, o Nostradamus já previu. Já previu a criação da internet, né? Já previu a criação do computador. A criação da internet. Até falou que as pessoas iam se comunicar pela internet. Então, é... E a distância, assim. Então, até o profeta Nostradamus já previu, né? O computador e a internet, né? Que existe hoje, né? A tecnologia que existe hoje. Já estava previsto para o Nostradamus há muito tempo. Para o grande profeta Nostradamus. Então, é... E aí, acontece esse diálogo, né? Do presidente Biden com o presidente dos Estados Unidos com o presidente da Rússia, né? Com o Biden e o Putin. Então, eles conversaram. Tiveram reunião virtual. O Biden lá no palácio dele, né? Na casa dele, no palácio dele. E o presidente da Rússia, né? O Putin lá na Rússia. Lá no palácio dele. Então, cada um da sua casa. Então, o presidente Biden, o presidente dos Estados Unidos na casa dele. E o... Ele estava na casa dele, né? E o presidente da Rússia na casa dele. Então, o presidente dos Estados Unidos na casa dele. O presidente da Rússia na casa dele. Então, cada um estava na sua casa. E só que eles estavam conversando pela internet, né? Dialogando pela internet. Então, cada um estava na sua casa. mas só vem conversando pela internet, numa reunião virtual pela internet. Então teve muitas reuniões virtuais, né, nesse ano que as pessoas trabalharam pela internet, estudaram pela internet, fizeram muitas coisas pela internet, né. Mas também presencialmente também, né, fizeram trabalho, começaram a fazer trabalhos, trabalhar presencialmente também como antes, porque graças à vacina, como as pessoas tomaram vacina, as pessoas começaram a sair de casa e começaram a voltar a trabalhar e começaram a voltar a estudar também, mas teve outras pessoas que preferiram continuar a internet. Então, muitas pessoas começaram, nesse ano, muitas pessoas trabalharam e estudaram pela internet, mas também muitas outras pessoas voltaram a trabalhar presencialmente e estudar também presencialmente. Então, teve a mistura aí das duas coisas, né, o estúdio, o trabalho presencial e virtual pela internet também. Ah, que era o navio, o navio encalhado, o navio no canal de Suiz, teve um navio que ficou encalhado lá no canal de Suiz, lá na... entre a África e Europa, né. Então, o canal de Suiz, ele faz a ligação do... o caminho, né, que faz a ligação do continente africano com o continente europeu e asiático. São três continentes envolvidos no canal de Suiz. Então, o canal de Suiz, ele faz a ligação do continente africano com o continente europeu, né. E aí, no mar de Suiz, né. Então, o navio ficou encalhado no canal de Suiz, né. Lá no Egito, né. Esse canal de Suiz fica lá no Egito, lá na região do Egito e ele ficou encalhado lá e com muito tempo encalhado. E graças ao fenômeno da natureza, a lua, né, a lua, ela aumentou de tamanho e aí fez com que a água, a gravidade da lua, né, pela força da gravidade da lua, como a lua aumentou de tamanho, né, se aproximou da terra, então, como a lua aumentou de tamanho, a lua cheia, né, a lua cheia, ela aumentou de tamanho e como a lua aumentou de tamanho, ela aumentou de tamanho porque se aproximou da terra, então como a lua se aproximou da terra e se aproximou de tamanho, fez com que a água subisse, né, aumentasse o nível da água e aí como a água subiu, né, a água, a água do canal lá subiu, atraída pela gravidade da gravidade da Lua, a água subiu e fez com que o navio saísse, né? Graças a esse fenômeno da natureza, que é a Lua, né? A Lua cheia, né? A Lua se aproximou. Então foi um ano que a Lua se aproximou da Terra e ficou grande, enorme, né? E vermelha também, uma cor vermelha, uma cor vermelha. Então chama de a Super Lua, né? Então teve essa Super Lua, essa grande Lua que se aproximou da Terra e ficou numa coloração diferente, né? Uma coloração vermelha e grande, né? Então, outra coisa que aconteceu, além do navio encalhado lá no canal de Suíça, lá do Egito, né? Que graças ao fenômeno da natureza da Lua, né? Graças à força da gravidade da Lua, né? Que fez aumentar o nível do mar e o nível do canal, da água, da água do canal e com esse nível da água aumentado, né? A maior fez com que o navio saísse. Então, graças a esse fenômeno da natureza, né? Então, além desse navio encalhado, esse fato, essa coisa assim do navio encalhado lá no canal de Suíça, o Egito, teve também, lá no Egito, também, um desfile de múmia, né? Múmia. Então, o presidente lá do Egito queria fazer... Ele queria atrair turistas para o Egito, né? Então, o Egito é conhecido pela sua história, né? Pelos faraós, pelas múmias, pelos faraós, pela cultura antiga, né? Então, o presidente lá do Egito fez um grande desfile de múmias que as múmias foram transferidas de um museu, um museu velho, para um museu novo, né? Foi criado um museu novo. Então, essa transição, esse transporte, né? Na verdade, foi um transporte das múmias. Esse transporte de múmias aconteceu na cidade, muitas pessoas viram lá no Cairo, na capital do Egito, né? Então, atraiu turistas, né? Então, a intenção era atrair turistas atrair o turismo para o Egito, né? Então, a economia do Egito é baseada no turismo. Antigamente, era agricultura, né? No tempo dos faraós, no tempo do Egito antigo, era agricultura. Mas, atualmente, no Egito moderno, é o turismo, né? Então, justamente, o turismo que as pessoas vão ao Egito para conhecer a história, a história do país, a história do passado, do Egito, né? Então, e aí, isso atraiu... Ele conseguiu, né? Atraiu muitos turistas. Foi esse desfile de múmias que foi bem interessante, né? Que foi transportado, as múmias foram transportadas de um museu velho para um museu novo. Então, ele atravessou a cidade toda. Então, ele fez uma grande festa. O Egito fez uma grande festa lá. O governo do Egito fez uma grande festa para transportar essas peças, né? Para transportar essas múmias de um lugar para o outro, lá no Egito. As mudanças climáticas. Aconteceram muitas mudanças climáticas nesse planeta, né? Por causa do ser humano, o homem estava destruindo as florestas, né? Então, e aí foram acontecendo mudanças climáticas, né? Por causa do desmatamento das florestas, derrubadas as árvores das florestas, né? Aí, as mudanças climáticas foram acontecendo. Então, o clima ficou... Então, o lugar que estava quente começou a ficar frio. O lugar que estava frio começou a ficar quente. E essas mudanças climáticas... Houve uma reunião lá na Europa, uma reunião, e teve vários jovens ativistas que estavam tentando convencer os líderes dos vários governos, dos vários países, a mudarem seus comportamentos, né? Deixarem de mudar... Deixar de usar combustíveis poluentes, energia poluente, para usar energias renováveis, né? Energias limpas, como a energia alólica, que é do vento, a energia solar, que é do sol, e por aí vai. Então, substituir energias velhas, poluidoras, por energias limpas, que não são poluidoras, né? Renováveis. E aí teve... Falando da importância de reciclagem, tudo. Então, a mudança de política, né? De pensamento, né? Então, evitar de soltar fumaça, né? Emissão de gás carbônico, indicados que poluíam o meio ambiente, que causa o aquecimento global, né? Então, foi uma... Teve até... Foi uma reunião muito importante, né? Sobre o clima, né? Sobre o meio ambiente, né? É muito importante essa reunião que teve aí na Europa. Mas parece que não mudou muita coisa, não. Mas, quem sabe, mais pra frente, né? As pessoas... Os governantes, né? Começam a pensar... Caiu um pouco a ficha, né? E começam a entender que nós, seres humanos, fazemos parte da natureza e que precisamos proteger a natureza porque a natureza está tudo interligado, então... E a gente protege a natureza e estamos protegendo nós mesmos. Então, é isso. A tempestade de areia, né? Faz parte dessas mudanças climáticas. Teve uma tempestade de areia lá em São Paulo e depois teve uma tempestade de areia lá no Mato Grosso, parece. Então, teve uma nuvem de poeira, nuvem de poeira de areia grande, coisa que acontece no deserto, mas que acontece nas cidades, né? E aí, houve essa... Teve essa grande nuvem de poeira de areia, então, teve essa tempestade de areia, essa grande tempestade de areia, né? Que aconteceu aí em São Paulo, Mato Grosso, em vários lugares aqui do Brasil. Um fenômeno da nuvem de poeira, da tempestade de areia. E, assim, o Papa pediu paz, né? Então, por causa do conflito, né? Da polarização, no lado entre esquerda e direita, em vários países do mundo, né? Que tem essa polarização entre direita e esquerda, o Papa pediu paz, né? Pediu diálogo e paz entre as pessoas, né? E também pediu diálogo e paz entre as pessoas e também pediu diálogo, o Papa pediu diálogo e paz entre os líderes mundiais, entre os chefes de Estado, chefes de governo, entre as pessoas que comandam os vários países, né? Os políticos, né? Entre os chefes de governo, né? De vários países. Então, pediu diálogo entre os chefes de governo, né? De vários países. Chefe de Estado, chefe de governo de vários países. E presidentes, reis e por aí vai. Então, falando que o diálogo é muito importante, né? A paz, né? Pediu paz, né? No mundo. Então, assim como a ONU, a ONU também, a Organização das Nações Unidas, também pediu paz também. Pediu diálogo e paz também. Assim como a ONU, a ONU também pediu paz. Entre todas as nações do mundo. Entre todos os países do mundo. E pediu diálogo e paz. Para evitar uma guerra, né? Claro, né? É, então pediu paz. Atualmente, todos os países estão se conversando, dialogando. Espero que não aconteça nenhuma guerra nos próximos anos. Espero que não. Mas eu acredito que não. Que o mundo está se transformando e vai ser... Acredito que logo, logo, vai ser... Nós vamos estar em paz definitiva. Definitiva. Para sempre. Se Deus quiser. Então, a Tempestade de Areia, né? Eu tenho uma atriz e um cantor na Academia Brasileira de Letras. Então, quem é essa atriz, esse cantor na Academia Brasileira de Letras? Quem entrou na Academia Brasileira de Letras? A atriz é a Fernanda Montenegro. É a grande atriz Fernanda Montenegro. E o cantor é o Gilberto Gil. É o grande cantor Gilberto Gil. Então, a atriz Fernanda Montenegro e o cantor Gilberto Gil, eles entraram na Academia Brasileira de Letras. E a Academia Brasileira de Letras, ela está aceitando artistas de outras áreas. Não só na área da literatura, trabalho literário na área da literatura, mas também está aceitando pintores, escultores, artistas de outras áreas artísticas entraram na Academia Brasileira de Letras, né? Então, porque também ele tem um pouco de relação com a literatura. Então, a Academia Brasileira de Letras está mais aberta às outras áreas de artes. Então, é bem interessante. E quem sabe um dia eu também, eu sou escritor também, quem sabe um dia eu também vou entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Então, vamos lá aqui. Então, Olimpíadas. A Olimpíada que não aconteceu em 2020 aconteceu agora em 2021. Então, o Brasil conquistou muitas medalhas, medalha de ouro e tal. Tem muitas medalhas aí. Destaque para a esquetista Fadinha e também para a menina bailarina, a atleta da ginástica, né? Aquela da ginástica que canta a música do baile de favela, tá? Eu esqueci o nome dela, mas se vocês lembarem, me falem. Então, esses aí são os atletas que se destacaram nas Olimpíadas, né? A volta do Talibã no Afeganistão, né? Então, o Talibã, né? O regime do Talibã, né? O político, o regime político do Talibã, ele voltou nos Estados Unidos porque o presidente Baile tirou os militares do Afeganistão, né? Acabou, deu fim a guerra do Afeganistão, tirou os militares do Afeganistão. Assim que os Estados tiraram os militares do Afeganistão, o Talibã, né? Ele tomou posse, né? Ele voltou lá no Afeganistão, né? Então, o regime, né? O regime político, o regime político é autoritário, autocrático, autoritário, e está lá, né? Então, é um regime político, é um grupo de pessoas, né? Que, na minha opinião, são terroristas, são um grupo de pessoas que fazem interpretação errada da religião lá, deles lá, do Islã, dos muçulmanos, né? Do Islã, e são os muçulmanos, né? Então, eles fazem a interpretação errada da religião muçulmana, então, e eles são autoritários, né? São o governo autoritário, que voltou esse governo autoritário lá no Afeganistão, né? Que é o Talibã, então... E as pessoas que tinham liberdade, agora não tem mais liberdade, voltaram a ficar presas, né? Nesse regime, nesse tipo de governo autoritário, né? Que, infelizmente, voltou lá no Talibã, e espero que isso acabe, né? Que logo acabe. Pedido de diálogo, quase já foi falado, morte do príncipe Filipe, marido da rainha da Inglaterra, né? Então, morreu o marido da rainha da Inglaterra, o príncipe Filipe, fizeram grande homenagem, a lógica que a rainha ficou triste, né? Mas, houve uma grande homenagem ao príncipe Filipe da Inglaterra, né? Lá do Rio Unido, da Inglaterra, que ele morreu, né? Então, e a rainha também fez uma homenagem a ele, então, fez uma bonita homenagem a ele. E a ciência e política, né? A relação, conflito entre ciência e política, teve a CPI, CPI da Covid, então, o que que devemos seguir? A ciência ou a política, né? Porque a ciência diz uma coisa, os políticos diz outra, né? A ciência diz, temos que nos proteger, nos cuidar, nos proteger, e aí a política diz, não, você tem que viver normalmente como se não tivesse um problema no mundo, né? que um fala uma coisa, outro fala outra, e ninguém teve aquela confusão toda, então, então, teve a confusão da CPI, que vocês conhecem a confusão da CPI, que teve aí, tal, então, mas eu acredito que a ciência, eu sigo a ciência, eu particularmente sigo a ciência, e aí político, tem político que segue a ciência, mas tem políticos que não seguem a ciência, o presidente Bolsonaro, ele não segue a ciência, então, ele está errado, né? O certo é seguir a ciência. Imigrantes, imigrantes que saíram da África, foram para a Europa, né? Então, vários países da Europa, alguns não aceitaram os imigrantes, outros já aceitaram os imigrantes, que estavam saindo da Europa, indo para, saindo da África, e indo para a Europa, fugindo da fome, da pobreza, da miséria, das perseguições políticas, tudo, então, das inspecções de governos autoritários, dos países deles, e eles estavam fugindo da África, estavam fugindo da África, saindo da África, e indo para a Europa, fugindo de todos esses problemas que estavam vivendo, assim como também os latinos, os mexicanos, indo para os Estados Unidos, também atravessando a fronteira, com a ajuda de coiotes, então, eles chegando lá nos Estados Unidos também, tem essa história dos imigrantes aí também, que saíram de um lugar para o outro, de imigração. Viagens espaciais, então, houve muitas viagens espaciais esse ano, o turismo espacial, a inauguração de turismo espacial, turismo no espaço, redes sociais, a internet ficou fora do ar por um tempo, ficou fora do ar, e redes sociais por um tempo, então, muitas pessoas ficaram loucas, não conseguiram viver sem redes sociais, ficou fora do ar por um tempo, as redes sociais, o prêmio Nobel de Literatura foi para um africano, então, respeito, então, vamos dizer assim, as pessoas, poucas pessoas, as pessoas estão aceitando, as instituições estão aceitando, os negros, os gays, homossexuais, as pessoas diferentes, então, os deficientes, todo tipo de pessoas, pessoas velhas, estão aceitando assim, como pessoas, a inclusão, na verdade, está tendo a inclusão. Destaques, o reality show do BBB, então, destaque para o Gil, do Vigor, que fez aquelas loucuras todas, a Carol Conká, que fez aquelas maldades todas ali, que todos vocês viram, e a grande campeã, Juliette, o BBB, que para mim, é como se fosse a Julieta do Shakespeare, mas é a Juliette brasileira, então, a grande Juliette. Confusão e ameaças à democracia, no 7 de setembro, teve aquela confusão toda, e ameaça à democracia, no 7 de setembro, e aí, o que o Bolsonaro causou, começou a causar um desequilíbrio institucional, um desequilíbrio político, daí, depois, ele teve que pedir ajuda a um ex-presidente, e aí, conseguiu ter, vamos dizer assim, a confiança, né?